Oi pessoal, aqui é o Rodrigo do Kitnet HQ e hoje eu vou falar não sobre uma, nem sobre duas, nem sobre cinco, mas seis edições da Saga do Demolidor. Eu ia falar Saga do Murdock, mas não, é a Saga do Demolidor, escritas pela Ann Nocente, né? E eu peguei esses seis volumes aqui, ó, porque eu acabei lendo todos eles meio que de uma vez só e achei que seria legal fazer um vídeo. Normalmente o pessoal, inclusive eu, a gente faz um vídeo só de uma edição, né? Ou de duas e tal, não. Eu vou fazer de seis edições de uma vez, né? Justamente porque eu li, então por que não, né? E é bom que com seis edições, se não me engano, que falaram pela internet serão nove ao todo, então já dá, né, dois terços da publicação. Então daí dá pra ter uma boa noção do que que é. Então isso aqui é a Ann Nocente que pega o Demolidor depois do Frank Miller e não apenas depois do Frank Miller, mas depois da queda de Murdock. O que, vamos combinar, não é exatamente uma coisa muito simples. Depois daquela coisa maravilhosa que é a queda de Murdock, talvez um dos melhores trabalhos do Frank Miller, né? Só perde pra mim, só perde pro Cavaleiro das Trevas. Pra outras pessoas, nem pro Cavaleiro das Trevas perde, né? Então, putz, como é que você faz uma coisa depois daquilo? Então, o que que ela tem, né, na mão? Ela tem o relacionamento do Murdock com a Kiara e Page, ela tem que ele não é mais advogado. É isso que ela tem nas mãos. E a partir daí, ela vai construindo as histórias que ela vai contar, né? Algumas super legais, outras meia boca e outras até bem ruizinhas, né? Bem safadinhas, assim. Mas, em geral, eu comecei a comprar a coleção, li o número 1, li o número 2. Falei, pô, vou continuar o resto. Daí comprei as outras 4 e li de uma vez só o restante. É legal, é divertido. Os desenhistas mudam ao longo do tempo, né? A partir da edição número 3, se não me engano, a gente tem o... Ai, caramba, o Júnior, o... Pô, sabe quando você esquece o nome do cara? Joe Romita Júnior, né? A partir da edição 3, é só ele. Mas antes não, antes você tem o Todd McFarlane, Você tem o Mazzucchelli, o Lou Williams, né? Uma galera desenhando também. Então, é bacana, é bem legal e tal. E ela faz algumas considerações interessantes sobre o Matt Murdock, né? Uma delas são questões políticas, mas não político-partidária. A questão política é um pouco mais séria, né? A Karen Page é uma personagem que... Que também não faz muito sentido, se você pensar direitinho, mas... Se pergunta por que ela tá namorando, casada, porque eles estão morando juntos. Por que ela tá casada com um cara que pega e faz justiça com as próprias mãos? Um vigilante, um justiceiro, alguém que não segue as leis. E daí tem uma questão que todo super-herói, todo super-herói é meio fascista, né? Porque pega as leis que ele acha que estão certas e as aplica. Sem passar pelo Estado Democrático de Direito. O que é muito interessante no caso do Demolidor, já que ele é um advogado e deveria... Enaltecer o Estado Democrático de Direito. Por outro lado, se alguém faz uma coisa que ele acha errado, ele vai lá dar uns supapos no cara. E, pra piorar, ele decide a linha moral. Porque daí tem outro momento aqui, que ele encontra com o justiceiro. Ele define a linha moral que ele mesmo coloca. Ele é júri, juiz, carrasco, ele que faz as leis. Ele faz tudo, né? Então, os super-heróis têm esse problema. E daí, aqui é legal que a Anocente pega a Karen Page pra fazer essa crítica. Ela fala, opa, peraí, peraí. Deixa eu ver se eu entendi. Então, você vai lá e você decide quem é o cara. Quem é o meliante. Mais do que isso, a Karen Page também começa a se perguntar o quão violenta é aquela pessoa com que ela está casada. Então, peraí. Esse cara que me dá amor todas as noites, que é um querido e tal, ele enche todo mundo de porrada? É isso? A mesma mão que me afaga de noite tá quebrando marginais por aí? E aí, quão violento é esse homem que está comigo? Outra pergunta super bacana de ser feita. Obviamente, como é um gibi de super-herói, que tem que sair todo mês, essa pergunta não vai ser feita tantas vezes assim, né? Porque, afinal de contas, você tem que vender o produto. Se você começar a fazer essa pergunta demais, alguém pode chegar à conclusão de que, pô, é verdade, né? Esse cara não é tão bacana assim. Pra contrabalançar isso, em determinado momento, o demolidor tem uma patota juvenil. Uma galerinha de skate que está aí para... para aprontar todas, né? Bem sessão da tarde. Então, aí incomoda, parece meio que o Capitão América lá, aquela galera do... Ah, esqueci o nome. Que tem lá no Sete Soldados da Vitória lá. E o cara que tinha o escudo também, só que é da DC Comics. Enfim, esqueci o nome dele agora. E daí tem essa galerinha aqui, que anda de skate, e são jovens perdidos porque são pobres. Aquela coisa que, né? Você já deve ter visto em algum lugar por aí neste mundo de super-heróis. Então, legal, bacaninha, mas a Karen Page é o personagem mais interessante. Só que daí, além da Karen Page, além dessa galera que dá para contrabalançar, você também tem algumas preocupações genuínas do período em que foi escrito, né? Porque isso aqui foi escrito em 81. Começa a ser escrito em 81, que é a Guerra Fria. Se você tem a mesma idade que eu, 45, 50 anos, você vai lembrar do filme The Day After. você vai lembrar que as pessoas, eu, eu lembro, eu era criança e tinha um grande professor, grande, 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 Sérgio Vicentim, por causa dele eu fui fazer faculdade de História, e se eu sou doutor hoje em História, por causa desse cara, quando a gente falava assim, senhor, eu posso ir no banheiro? Eu falava, pode, até você ir e voltar, alguém já apertou o botão e pode ter acabado o mundo. O cara falava isso em sala de aula. Era assim que as coisas eram na década de 80. E não, esse professor não estava errado, era assim que era, né? Então, essas preocupações estão aqui também. Tem um personagem que é uma criança, super preocupado com a bomba atômica, super preocupado em como é que eu vou construir um bunker, né? Então, é uma coisa complicada e que está posta aqui também, que é super bacana. Uma outra coisa legal que passa por aqui é que você tem algumas questões que são produzidas pelo próprio demolidor, sabe? Que acaba ele criando umas situações que ele mesmo vai ter que se ver lá no futuro. Claro que a gente tem também algumas interferências editoriais. E a principal delas aqui e eu estou meio gripado, por isso tem que ficar tomando água e tudo sinto, é a saga Inferno, principalmente nesse quinto volume aqui, a saga Inferno dos X-Men que acaba indo parar dentro do gibi do demolidor. Aí, cara, não rolou. Não rolou mesmo, mas a culpa não é da Inocente, mas não rolou. Ficou ruim. Ruim, né? Então, essa interferência editorial é meio ruim. Aí, uma outra questão também que é bom de ser pontuada, que é legal, é a briga dele com o Justiceiro, que está aqui, acho que no volume 4. Neste volume aqui. porque essa briga ela é escrita pelo Mike Barron, a versão do Justiceiro, e logo depois a Inocente faz a versão do demolidor, da mesma briga. Isso é muito legal. Dois pontos de vista, para a mesma coisa, para o mesmo inimigo, que obviamente os dois vão combater uma mesma pessoa e tal, né? Bem, coisa da Marvel. Só que é legal. Dois pontos de vista diferentes, é bem bacana. Porém, lá pelo quinto volume, acontece uma coisa que para mim é difícil, difícil. Então, a Karen Page é o amor da vida dele, a Karen Page faz tudo para ele, e ela ama ele, ele ama ela, e é uma relação bacana, eles se amam, e daí o demolidor acaba achando uma amante, a Mary, da Mary Tifoide, né? que Tifoide era uma, Mary era outra no início. Aliás, bem legal essa ideia também. E daí, lá pelas tantas, a personagem da Karen Page simplesmente sai de cena. tipo, o demolidor trai ela, e o Matt Murdock, ele fala, ó, eu não posso mais traí-la, isso é muito ruim. Aí ele é jogado as traças, assim, lá pelas tantas, jogado as traças mesmo, acho que ele está morto, e ele vai embora. Ele não dá um A para a Karen Page, ele ama tanto ela, o cara abandona, vai ser babaca na puta que ele é o pariu, né? Tipo, o cara abandona a mulher, e ela também abandona ele, porque em algum momento ela, se não me engano, ela sabe que ele, que ele está vivo, e tudo bem. Então tá, então é o amor da minha vida, mas ok, ok, tudo bem, deu aí. Deu aí, vai, vai, vai curtir a sua vida, vou curtir a minha. Cara, isso não, sabe aquela coisa que não faz sentido? Talvez seja, ó, ele encontra com a Karen depois, ele encontra com a Karen depois, e, ah não, esse não é o demolidor, é que os desenhos desse, desse moço aqui, desse Junior, também é tudo, todo mundo é igual, né? Agora eu tô procurando aqui, pra ver se ele encontra com a Karen depois, mas eu acho que sim, e, e abandona ela, ah sim, 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 isso mesmo, a Karen encontra com ele, e abandona ele, e ele abandona ela, sem um papo, sem nada, pra daí se tornar um road comic, sabe? Porque daí, ah, então eu vou embora, e vou viver as aventuras, pelo interior dos Estados Unidos, aquela coisa que também, é bem comunzinho de acontecer, e também, meh, 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 então, putz, tem umas coisas, essa decisão, de abandonar a Karen Page, abandonar a personagem, né, da anocente abandonar a personagem, assim, se a Karen Page tivesse abandonado ele, puta da vida, ok, se ele tivesse abandonado ela, do tipo, ah, eu não sei o que fazer, ok, mas não, simplesmente a personagem sai de cena, assim, tipo, parece que nada aconteceu, aquele grande amor, pô, pô, vamos pensar, o cara enfrentou o rei, o cara acabou com a, com a vida dele, por causa dela, ah, não, agora deixa, eu vou, vou viver minha vida pra lá, porra, isso não faz sentido, isso não faz sentido, no núcleo que foi construído, ou ele, ou ela deveria ter, mostrado a degradação, do relacionamento, né, e aí acabou, ou eles tinham que lutar pra ficar juntos, então esse pra mim é o ponto fraco, é a Karen Page, é a personagem Karen Page, a forma como ela deu, é, deu encaminhamento, pra, pra Karen Page, né, acho que, isso ficou, foi a parte fraca, fora isso, até agora, dos seis volumes que eu li, gostei muito, eu acho que vale a pena, se você, não leu ainda, vale dar uma, uma conferida, né, é bacana, acho que, é interessante, tô gostando desse, negócio de saga, tenho aqui das X-Men, e da Liga da Justiça também, inclusive, das X-Men é melhor do que essa, e a da Liga também, pelo menos até agora, o que eu achei, né, mas é isso, são, essas seis edições, vamos esperar agora, até a, a décima, e pra lembrar disso, o, Daredevil, eu lembrei desse disco, do, Paul McCartney, Run, Devil, Run, né, por causa do nome, óbvio, esse disco aqui, pra quem não conhece, é o Paul McCartney, tocando baixo e cantando, com o David Gilmour, do Pink Floyd, tocando a outra guitarra, e o Ian Pace, do, do The Purple, tocando bateria, e só fazendo músicas, dos anos 50, né, acho que tem uma música, duas do Paul McCartney, o resto é, dos anos 50, não, tem três do Paul McCartney, o resto é só música, dos anos 50, se você nunca escutou, esse disco, você está perdendo, muita coisa, muita coisa, Run, Devil Run, é um puta de um álbum, divertido, agradável, que, deveria estar em todas, as coleções, beleza? Então é isso, com o Demolidor, a saga do Demolidor, da Anocente, e o velho bom Paul McCartney, eu me despeço aqui, por favor, cliquem ali, e comentem, e confiram, e façam todas essas coisas aí, tchau galera!